Avião decolando do Recife para São Paulo, um clima tenso. Esse destino não trouxe boas lembranças para o esporte nesse Brasileirão. Jogando contra os paulistas fora de casa, o esporte perdeu para o São Paulo por 1x0, 4x2 para o Santos, 2x0 para o Bragantino. Só somou um pontinho em São Paulo, no empate do primeiro turno com o Palmeiras em 2x2. E agora tem o Corinthians pela frente. O esporte vai tentar quebrar um tabu logo mais. Desde 2014, enfrentou o Corinthians em São Paulo cinco vezes. E adivinha, perdeu a cinco. Vem cá, que bicho é esse que tanto assusta o leão em São Paulo? Não tem nenhum bicho-papão, a gente não vai encontrar nenhum bicho-papão. Acho que a gente tem condições sim de chegar lá no campo do Corinthians e conseguir uma vitória. O último treino do time foi no campo do Água Santa, na região metropolitana de São Paulo. E essa cena aí chamou a atenção. O Marquinhos pertence ao Corinthians, não pode jogar por questão contratual. Mesmo assim, está acompanhando o grupo. Mesmo caso do Júnior Tavares, que foi expulso contra o Fluminense, está suspenso nessa rodada. Ah, o Thiago Neves já tinha feito algo parecido no Rio de Janeiro. Ficou na arquibancada ali, torcendo, dando aquela força, já que não podia entrar em campo. Todo mundo tem que estar fechado, tem que estar unido. Acho que todos os jogos a gente precisa de todo mundo, até de quem ficou fora. Então é o momento de se abraçar, porque todos vão ser importantes nessa reta final. O Thiago retorna de suspensão. É o artilheiro do time no campeonato, ao lado do zagueiro Iago Maidana, com quatro gols. E o meia tem boas recordações contra o Corinthians. Quando estava no Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil de 2018, na casa do adversário. A gente sabe também da força do Corinthians e Itaquera, mas o nosso time tem qualidade. É um time que vem jogando bem fora de casa e não tem porquê o esporte chegar no jogo e ficar com medo. O esporte já perdeu sete jogadores desde que Jair Ventura assumiu o time na sexta rodada. Cinco titulares. Mesmo com problemas, lutando na parte de baixo da tabela, a confiança segue lá em cima. O meu pensamento não é zona de rebaixamento. Eu gosto de pensar sempre positivo, pensar para frente. Eu acho que a gente tem poucos pontos também para chegar em uma sul-americana. Claro que é sair um pouco da zona ali de baixo, mas acho que é encostar na zona da sul-americana, que é o que a gente quer para esse ano, 2021.